E aí galera, beleza? Tudo bem? E aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian. Estamos aqui para continuar aqui a nossa série de gameplay de Control. A situação está ficando pior. Então já temos uma missão aqui. Encontre a Marshall. Ela está localizada na pesquisa parapsicologia. Parapsicologia. Ali certo agora. Então acreditou que não é? Será que é aqui? Não é por aqui, porque não está mostrando no mapa. Habilidades? Ah tá, não dá. Deslocamento rápido. Será que é por aqui? Central executiva. Beleza, não está mostrando o clube dos velhaços. A gente vai ter que tentar desvendar esse mistério então. Beleza então. Eu tenho algumas missões. Encontre a Marshall. Informações de Jessica e Marshall foi até o setor de pesquisa para criar mais a Harris. Harris. Nem sei ler. Jessica acredita que Marshall sabe sobre os Dylan. Setor de pesquisa. Onde é que está por aqui? Setor de pesquisa. Não está aqui. Obviamente você nunca leu o data P6. Vamos dar uma olhada. Deslocamento rápido. Manutenção. Vamos lá. Setor de pesquisa. Setor de pesquisa. Beleza. Essa missão. Vamos dar uma segurada nela um pouco. Vamos aqui em missões. Vamos escolher a manutenção de alvos principais. Espera aí. Eu tenho que aprender aqui como é que funciona esse sistema. Eu vou ativar. Quem me o lixo ao redor da Pornália. O que mostra? Ah, aqui já mostra já. Vamos lá então. Galera, já vou pedindo a vocês aí que vão deixando o gostei aí, comentando aí, se inscrevendo e ativar o sininho da notificação. E eu estou tão assim, tipo assim, entre aspas, devagar em... Conseguir concluir as missões, porque é a primeira vez que eu estou jogando. E ele tem um sistema que eu fico meio confuso para conseguir identificar onde é que está cada missão, onde é que está cada objetivo, onde é que eu tenho que ir, o mapa também. Mas eu supor que aí a gente vai ficar craque no negócio, se Deus quiser. Ok. A gente está carregando. Está quase pronto para a gente... Concluir mais uma missão do jogo. Mano, o jogo é muito bom. Estou gostando dele. Beleza. Vamos para o lado de cá. O lixo, acredito que é isso aqui, ó. É, isso aqui, ó. Mas, se isso é o que o Ahti quer, então eu vou fazer isso. Meu nome é Dr. Peirce, lead researcher do Departamento de Parakinesiologia. Eu acredito que eu descobri uma entidade de um Código de Paranatural, residindo dentro da rueda. O Cisador da Fornalha. Beleza, vamos procurando mais aqui. Beleza, vamos procurando mais aqui. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Agora sim. Galera, se vocês não viram os vídeos anteriores aí de Control, mano, assistam que está muito bacana. A primeira experiência que eu tive quando eu consegui essa habilidade de Pelicinese, mano, eu fiquei muito surpreendido com o jogo, mano. Beleza. Cadê o outro? Deve estar por aqui. Deve estar por aqui. Ah, beleza. Mano, parece que tinha inimigos ali, mano. Cara, por aqui, mano, não tem mais nada. Será que eu posso jogar isso aqui? Não, tem que ser realmente específicos. Não é nenhum desses aqui, não tem por aqui. Olha aqui, escondido aqui. Que bonito, né? Que bonito. Que bonito. Não tem necessidade de esconder os resíduos tóxicos. Químicos aqui. Estão escondidos. Ainda falta mais um, meu Deus. Eu gostei de achar esse. Imagina onde é que está o outro. Com certeza estou escondido por aqui também. Pegadinha, né? Estou gostando disso. Escondeu bem guardado o outro. Olha ali, olha ali, olha ali. Quer ver que vai vir gente pra me brigar? Encontrei a Marshall Tá, aonde? Não, vamos deixar pra depois Desalocamento Beleza, então Sala de controle Não, aqui nós já olhamos tudo Não tem nada do tipo Então vamos dar uma olhada aqui Na ventilação, não é? Entrada para bomba de refrigeração Entrada para conversores de energia Sala de controle Central elétrica Vamos dar uma olhada A partir daqui mesmo Cara, eu tenho quase certeza que não é por aqui Quer ver? E se tiver Mais um andar Que eu tenho que descobrir Pode ser Vamos lá Para isso, galera A gente vai precisar fazer isso aqui Então Aqui para cima Então pode ser aqui Central executiva A gente vai lá na central executiva A gente vai no elevador E vai ver se tem mais um A mais lá para a gente descobrir Porque os pontos As viagens rápidas Eu tenho acesso a viagens rápidas Até onde eu fui E conseguir liberar o lugar Tipo, se libertar Daquele Daquele trem zoado lá Daquele limbo lá Estranho lá Sei lá o que que é Aí quando a gente vai liberar A zona Aí eu consigo fazer a viagem rápida Para aquele determinado lugar Fora isso, eu não consigo Ou seja E se tiver mais um andar por fora Que eu não fui E que não está mostrando Na viagem rápida Mas ela pode estar lá também Central executiva Setor de pesquisa Vamos para o setor de pesquisa Pode ser um dos lugares No qual eu não fui ainda Que é desconhecido Por isso que não mostra Nas viagens rápidas Ou pode ser um local de pesquisa Que eu já fui Eu estou falando Algo Que não vale a pena Tem quase certeza que é por aqui Olha, olha Já é por aqui galera Olha, lugar desconhecido Lugar totalmente novo É o que eu falei Eu não consigo fazer a viagem rápida Para cá Pois eu não vim aqui ainda Só consigo ir A lugares que eu já fui Centro de pesquisa Eu sou Dr. Caspar Darley 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 Não consigo ir para lá ainda. Não consigo ir para lá. 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 Vamos pular. Vamos pular. Fica longe. Vamos pular. Que isso, cara. Ah, cara. Mano, eu cheguei em uma parte que eu nem sei onde é que eu estou mais. Eu não sei se eu estou indo para lá. Se eu estou indo para lá. 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 Eu, eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá. Eu estou indo para lá. O que é isso? 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 Mas então, você pode diz que tira... é isso. O que é isso? e a gente vê o nosso plano de estroplane de monitorar o ativo de quem está experiencing. É o único material que vem do estroplane. Aparte do mais do que a exceção do estroplane. No estroplane, nós sempre nos vejamos no limite do pyramid. Nós concluímos que não este, o plano, é o que a board controla. Nós temos um movimento de movimentos nativos, sempre em distância, e ainda, contact foi feito. Nós não temos footage de isso, um técnico malfuncional, mas quando um dos nossos astral lotes returned, um brain cloud, um astral feud, tinha hitchhiked a ride na sua cabeça. It ruptured out, killing a subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. I can't believe they keep that thing here. Mas��! Mista! 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 A Love Piff 30. Ai, não dá para fechar. Ai meu Deus! Ai meu Deus! O que é isso? Ah tá, descobriu o que é pra fazer O que é isso? 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 Ah, tá bem, você quer ter que prender aquele troço de novo Ainda bem Ah, tá, aqui o cientista estava me ensinando como seria o astral que ele tanto estava querendo descobrir Ainda bem, você quer ter que prender aquele troço de novo Ainda bem Nossa, cara. Nossa, cara. Vamos ver quem vai, então. 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 Ah, purificamos o lugar. Vamos ver quem vai, então. Paro de balançar, quadro. Vamos ver quem vai, então. Nossa, cara. Vamos ver quem vai, então. 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 Onde ela se encontra? Vamos ver quem vai, então. Vamos ver quem vai, então. Vamos ver quem vai, então. Onde vai, então. Vamos ver quem vai, então. Vamos ver quem vai, então. Onde vai, então. Onde vai, então. Vai, então. Vai, então. Vai, então. Vamos ver.